O amanhã nunca foi garantido Ele vem quando quer, pra quem ele quiser Entendeu? Se ele vier, sinta-se absolvido Dos seus pecados, sejam eles quaisquer A vida é indecifrável como a cabeça de uma mulher Contraditória como o sol e a lua em seu a fé Manos meus, e tentar entender Ele é como meter a colher nos planos de Deus Um ladrão vem quando menos se espera Um furacão vem quando menos se espera E por mais linda que seja a sua realidade Sonhos roubados transformam qualquer bela em fera Como o destino te apontando, dizendo já era Misture medo e decepção, o que gera? Um pera, parte de expectativa espera Aquecendo seu globo como um furo na atmosfera Cuide do seu presente Porque o veneno não tá na maçã Tá na má intenção da serpente Geralmente com um demônio no ombro esquerdo Um anjo no ombro direito Os dois comendo sua mente Mas esse é o caminho Quanto mais gente você tem à sua volta Mais você quer ficar sozinho Aceita um conselho Quando quiser achar o vilão da sua história É só se olhar no espelho Vai! O mundo só te joga bombas Milhões de contas pra pagar O dinheiro voa como bombas Quando você tenta se aproximar Vive seu drama Seu drama 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 Vai! Vejo moleque naquele farol Olha como é que a madame ficou Quando o menino se aproximou De sua captiva Guardou o seu cordão de ouro Pois se fosse assaltada Temia não sair viva Mas ele só vendia doce Trabalhava por fanato da irmã Dulce Ela ficou tão assustada Com o pivete E o medo lhe travou Até a pulse Pela fileira Na tarde de terça-feira De forma tão corriqueira Carrega na merendeira O seu ganha-pão Vender balinhas no farol é osso O vidro fechado é sinal de não Abrir o farol Se foi o freguês Um puta de um sol Pilantra burguês É só mais um fato Que contei pra vocês Tente entender Esse mundão é uma bomba E na sua mão vai deflagrar Se tiver com medo você camba Quando esse monstro vir te devorar Seu drama O moleque tá no farol Seu drama A desigualdade social Seu drama O mundo só te joga bombas Milhões de contas pra pagar O dinheiro voa como bombas Quando você tenta se aproximar Vive seu drama Seu drama 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 vai Na novela da vida real Se vê dentro da cela da vida real Quem sempre quiser é da vida um real E agora só espera da vida o final Neguinho se recupera se não é fatal Que pra uma ferida no ego não há hospital Pra mim o efeito de um comercial Na tela pode provocar uma guerra mundial Tá ligado? Só que o tanque de guerra é o golfe rebaixado E a sua bombeta é o capacete do soldado Quebrada por quebrada um exército formato Só vai ficar sentado quem já tiver conformado Pupo que eu até tinha caído pro lado errado Matar a união foi cada um pro seu quadrado E o que era nosso foi tirado Mas não esquenta não que o que é dele está guardado Se pensa como eu então cê já tá convocado A gente fica mais forte se luta lado a lado Só Deus pode julgar porque nós tamo misturado Os que vivem de sobra e os que vivem em um sobrado Viu, quem sempre cobra ou quem é cobrado Quer sair do paredom sem ter que ser eliminado Não sou dono da verdade, meu chegado Eu falo do que vivo, entendeu? Só tô deixando meu recado Vai! O mundo só te joga bombas Milhões de contas pra pagar O dinheiro voa como bombas Quando você tenta se aproximar Vive seu drama Seu drama 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 vai